Se você que tá aí assistindo já conquistou alguma mulher apenas com o seu perfume, o seu cheiro ou se sua mulher, sua esposa, sua namorada se derrete todinha quando você passa aquele perfume favorito dela você já sabe muito bem que os melhores perfumes masculinos, se você souber escolher pode sim mudar a visão de toda mulher, então as mulheres amam o cheiro então se você quer saber quais são esses perfumes, assiste esse vídeo até o final já anota aí, já vai na perfumaria mais próxima da sua casa cheira um por vez e fala assim, ó, esse é o meu preferido, vou levar pra usar numa ocasião especial que você vai arrasar, então bora pro... Oi, Indelicados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, obrigada por perguntar não sei se vocês ouviram o estraldo do meu joelho, porque eu quis fazer uma entrada, tipo, saltando mas a idade chegou! Ai, gente, ai que cheiro gostoso eu fiz um movimento brusco aqui, a fragrância que eu usei do meu perfume preferido hoje ficou no ambiente gente, é tão gostoso quando a gente tá cheiroso, vocês ficam se cheirando? Porque eu fico imagine, pra quem tá perto, quem, tipo, tá convivendo com a gente do nosso redor o namorado, ou alguém que você tá se envolvendo, sente o seu cheiro também como é aconchegante a pessoa fala, meu Deus, eu vou te levar pra casa só pra ficar te cheirando você é muito cheiroso você nunca passou por isso? Tá porque você tá usando perfume errado peraí, peraí, peraí que eu vim trazer a solução aqui pra sua vida eu vim trazer três dicas de perfumes maravilhosos, de qualidade que eu ainda vou te desafiar homem, que não é acostumado a usar perfume a ir na perfumaria mais próxima da sua casa, no shopping e testar esses três perfumes sentir a fragrância e tudo mais ver qual é o seu preferido, levar, usar com a mulher que você tá se envolvendo, usar pra sair e me contar depois de uma semana se tá tendo resultado se as mulheres estão elogiando esse perfume porque, gente, só perfume de qualidade perfume bom e que é inesquecível porque o cheiro, ele é inesquecível eu sou uma pessoa super apaixonada e estou suspeita de falar de perfume tá bom? mas antes da gente começar a falar das diquinhas deixa o like, que é muito importante pro nosso crescimento bater um mil likes pra mais vai ter a parte dois porque eu já fiz uma lista dos perfumes preferidos da mulherada inclusive, incluindo os meus preferidos bateu parte dois e se inscreve no canal que é muito importante compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que só usa desodorante no corpo não usa fragrância de perfume de qualidade manda pra ele fala assim, amigão vou te ajudar aqui tá? trouxe a luz pra sua vida agora vamos comprar junto vai vocês dois juntos cada um comprar um vocês dividem ai gente, só vai tem jeito pra tudo menos pra morte é isso, não sei porque eu falei isso mas eu falei tá bom? bora lá pro vídeo pra não ficar longo o primeiro perfume da lista gente, eu queria ter esses três perfumes aqui realmente, ainda não temos, né essa tecnologia avançada de vocês poderem sentir fragrância através das telinhas do celular, né mas eu vou deixar a imagem do perfume aqui pra vocês terem uma noção coisa, vocês printam e depois corta a minha cara porque eu vou fazer assim, ó no print o primeiro perfume tá? não tá por ordem tipo, esse é o top 1 top 2, top 3 vai de gosto mas assim, são ótimos perfumes tá bom? é o da Dior nossa, Bianca eu não tenho dinheiro pra comprar um perfume parcela parcela compra um frasquinho pequeno gente, garanto pra vocês que perfume importado tendem a durar bastante porque você não vai usar todos os dias você vai usar em ocasiões especiais tá bom? e o perfume é esse da Dior Dior Home Intense eu acho que é home não sei como se pronuncia o nome desse perfume ele é um perfume bem sofisticado, né gente? só por ser da Dior tudo da Dior é sofisticado não tem como ser uma coisa de churuca porque é da Dior ele é elegante é poderoso então a fragrância desse perfume te traz esse ar de poder e ele é considerado aquele perfume que é típico cheiro de homem sabe? só que da Dior, né? a fragrância desse perfume tem umas notas amadeiradas florais então assim não fique assustado se você passar esse perfume for pra algum bar algum lugar sofisticado algum lugar legal que você goste de frequentar e a mulherada chegar perto de você porque ela vai falar assim nossa, esse cheiro bom vamos ver se o papo é bom também é tudo um contexto, né gente? então o cheiro é bom? chegou perto contato visual conversou hum... deu certo o papo aproximou cheirou o cangote tá? é nesse naipe, gente nesse naipe tá? vai que esse perfume é muito, muito, muito bom outro perfume e esse perfume ele é muito conhecido pelos brasileiros ele é muito conhecido de verdade ele é um dos perfumes importados que tipo assim são bem usados então ele é bem comum de se achar você consegue achar em qualquer perfumaria que é o 2x2men eu já tive a versão feminina e ela é maravilhosa só que assim eu parei de usar porque basicamente todas as minhas amigas tinham o mesmo perfume e eu ficava incomodada porque a gente ia sair e todas usavam o mesmo perfume tudo bem que no corpo a fragrância ela é a mesma no frasco mas no corpo ela vai de pessoa pra pessoa né? muda mas esse 2x2men ele é muito bom ele é uma fragrância tipo bem cítrica então por ser cítrica você pode usar sim tanto em dias frios quanto em dias quentes porque tem perfume que não dá pra usar em dias quentes e essa dá então ele é um perfume um pouco mais versátil e ele não é tão caro ele é um pouquinho mais acessível também eu vou deixar a fotinha dele aqui aparecendo pra vocês se vocês nunca ouviram falar desse perfume tá bom? pra vocês terem uma noção na hora de comprar e pelo menos reconhecer pela embalagem se esquecer o nome mas assim printa hora do print e o terceiro perfume e gente desses 3 que eu tô dando sem ordem o terceiro é o meu preferido é o meu preferido Bianca falando tá bom? inclusive eu tenho a versão feminina dele e eu uso que é o que eu tô usando agora que é o da Paco Rabanne Invictus gente esse perfume ele é sensacional e ele é inesquecível e eu vou contar aqui o porquê tô zoando o meu o meu namorado ele quando eu conheci o meu namorado ele foi me buscar no aeroporto e ele estava usando exatamente esse perfume da Invictus eu não sabia que era da Invictus porque assim óbvio que cheirando a gente nunca vai associar o perfume o nome do perfume mas a gente consegue fazer com que aquele cheiro marque né e ele foi me buscar com esse perfume então a primeira coisa que eu fiz quando eu fui conhecer pessoalmente ele eu dei um abraço nele e ele estava usando esse perfume gente esse perfume ficou marcado e eu considerei sem saber qual era considerei o melhor perfume da vida quando fui conhecendo mais ele eu vi qual que era o frasco e eu fiquei apaixonada eu falei nossa eu uso a versão feminina e gente ele é muito bom ele custa em média uns 400 reais que é o preço mas tem vários tamanhos então tipo vai aumentando o valor conforme o tamanho mas ele Paco Rabanne é um perfume muito marcante e eu tenho a certeza que você usando esse perfume você vai atrair a mulherada a mulherada vai querer conversar com você vai querer respirar o mesmo ar que o seu porque o perfume ele é muito bom e ele fica marcado nas nossas vidas tá bom gente então comprem eu sei que é um pouquinho caro mas você conhecendo alguém que vende importados ou você conhecendo um esqueminha bom você vai conseguir esses perfumes tá bom então vá até uma perfumaria mais próxima sinta o cheiro desses três perfumes e vê qual te agrada mais são perfumes caros lembrando porém gente são super atraentes são perfumes marcantes para serem usados em ocasiões especiais então tem uma durabilidade muito boa eu uso o da Paco Rabanne já faz mais de dois anos que eu tenho esse perfume eu paguei 500 reais na época parcelei em 365 vezes e tamo aí usando ele ele ainda tem metade de uma vida tá bom gente então vale super a pena investir nisso então homens se você quer chamar a atenção da mulherada se você quer se sentir bem autoconfiante poderoso use um desses perfumes tá bom tenha aí e claro tenha também um perfuminho mais barato para usar no dia a dia mas são sazões especiais um desses treks da dica de hoje tá bom espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal um beijo e até o próximo vídeo